Estudantes do nível médio e superior que recebem a bolsa de iniciação tecnológica e industrial vão receber aumento do benefício. O valor da bolsa passa de 360 para 400 reais. 7 mil estudantes recebem o benefício. A bolsa tem o objetivo de incentivar o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O valor da bolsa é pago durante o período de vigência do projeto ao qual o estudante está vinculado. De Brasília, Priscila Machado.